E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo É... Vamos mostrar pra você como resolver o problema da tela verde do Playstation 2 No monitor, hein? De PC, né? Com adaptador RCA RGB para VGA, hein? Vamos lá? Retro Games é na Red Games Compra, vende, conserta, jogos e muito mais Links na descrição do vídeo Se você quiser ver o vídeo como colocar o adaptador do VGA Vou botar aqui em cima o link, né? Só clicar nele que você vai ver como foi feita a instalação, beleza? Então, aqui estamos já com o PL aberto, né? Vamos clicar em Start Vamos lá Configurações Gerais Configuração de Tela Vamos lá embaixo no Modus do Vídeo Ele tá como automático Clica nele Aí a gente vai ter que mudar ele para VGA Aqui, VGA Aperta o X, né? Vamos lá embaixo confirmar Olha lá Agora Guardar a configuração Voltar Deixa eu aumentar um pouco o brilho para Para você enxergar também Ok? Isso, agora sim Agora vamos voltar Olha aí, beleza? Deixa eu chegar mais perto aqui Viu como o monitor agora tá colorido? Dá pra ver certinho o OPL Então agora vamos para um jogo, né? Aqui, o último foi o Goja Ferro Vamos botar ele de novo Olha aí, beleza? A tela colorida Ver se dá pra arrumar aqui mais o brilho Então, pessoal Aí tá o problema resolvido da tela verde Beleza? É isso aí, pessoal Se você gostou do vídeo, dá joinha Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain Fui Musiquinha de fundo Bacana, hein? Beleza? Eu troquei de monitor Para você ver também Que fica colorido Em outros monitores, né? No caso, esse aqui é a Samsung Ficou show de bola O Playstation nele A imagem ficou bem melhor Tá bem mais nítida Vocês podem conferir aí Mas o que acontece? Nesse monitor eu não sei O que está acontecendo É que não aparece o jogo Quando sai do OPL Como entra aqui no Goja Ferro também Olha o que que aparece Que tá sem sinal do videogame Mas na verdade tá ligado o videogame Né? Eu não sei qual o motivo Mas fica a dica aí pra vocês Beleza? Retro Games é na Red Games Compra, vende, conserta Jogos e muito mais Links na descrição do vídeo